Sinto que, gente, meu óculos tá péssimo, que aos poucos estou vencendo meus medos, por partes, e me sinto muito esgotada muitas vezes, parece que toda a minha energia vai embora. E aí, João? Então, quando ela fala isso, que a energia tá indo embora, é legal a gente já pensar também aí por que essa energia tá indo embora, no sentido de, se eu tô vencendo meu medo, eu tô numa luta positiva, como eu disse, não no enfrentamento. Se eu tô no enfrentamento, essa energia, eu vou gastando energia. Se eu vou pra uma guerra, pra uma luta, a energia tá indo. Então, quando eu tô vencendo os meus medos, trago essa reflexão. Como que esses medos estão sendo trabalhados? Tá sendo no enfrentamento? Ou você tá acolhendo? Por que que eu tenho medo disso? E começa a olhar com essa visão. Qual o meu tamanho nessa situação? Será que eu posso dar um passo atrás? Será que eu posso dar um passo adiante? E vai observando pra onde que essa energia tá indo. Porque, às vezes, é isso. Você tá ali, ó. Ô, João, isso que você tá falando, então, às vezes, a gente fica dando cabeçada no muro, aí eu vou ficando cansada? É isso, né? Isso, exatamente. Você vai gastando a sua energia. Porque quando você pega, como eu te disse, o medo, ele é um caminho. Você trilha esse caminho. E se você vai acolhendo, vai trilhando, então isso vai ficando mais suave. Agora, se eu vou ali na luta, né? Eu tenho que acabar com isso. Eu tenho um desgaste energético muito grande e de uma vez. É uma descarga energética. Legal demais!